Tocar aqui, vai sair pra lateral, porque eu não vou... Não bate nem meio. Então eu acho que a qualidade dos jogadores é por isso. Por que que o Kleber não tá deixando saudades no Internacional? Porque o Fabrício tá fazendo mais do que o Kleber fazia. O que que o Kleber fazia? O Kleber até lá na frente dava aquela cruzadinha, cansada, aquela cavadinha. Nada mais do que isso. O Fabrício é um jogador de força, um cara que se impõe, vai pra cima. Esse, aí tu vê o diferente. O normalzinho qualquer lateral faz. O normalzinho. Não deixar o adversário e tocar a bola pra lateral e voltar pra marcar. Não tem. Olha, é um... Desculpa a expressão, mas é um porra louca o tal do Pará. O Dátulo tá fora do jogo do fim de semana, gente. Sim, já foi confirmado ontem pela direção do Internacional. O Dátulo tá fora, pra quem não sabia ainda. Eu acho que é a posição que atrapalha a vida dos jogadores. E o João Paulo vai jogar, né? Vai pro jogo. João Paulo já já é isso? João Paulo vai pro jogo, né? Vai jogar nós queremos ver também, faz tempo que ele não vai. Faz tempo que ele não apresenta. Ele ia sempre, não jogava. Vamos ver agora. É, eu não sei. João Paulo já já e Jô. Eu não sei como é que tá o Dagoberto afora também? Não, pode jogar. Pode jogar? Pode, pode. É, daí já dá um acréscimo importante. É uma expectativa de que possa. O Damião tá fora pelo terceiro cartão amarelo. Porque se não jogar o Dagoberto, aí vai ficar difícil a gente de fazer uma formação que daqui a pouco possa dar um resultado positivo, né? Porque vai ter o Jajá, vai ter o João Paulo, aí ele tem a possibilidade provavelmente do Jô ou do Gilberto. E se o Dagoberto não jogar, é Gilberto e Jô. Não tem outra opção. Olha, eu não sei. Eu te diria o seguinte. O Jô e o Gilberto é quase seis por meia dúzia, mas o Jô eu acho que é mais... Eu acho que sim. Pode incomodar mais. É mais atacante. Ele tem mais o jeito pra preocupar a defesa adversária. Mas... O Jô e o Gilberto tá na final e vão poupar o Dato, não dá pra entender também. Tá na decisão do campeonato, o Dato vai ser poupado. Ele não vai ser poupado, na verdade ele tá... Era a manchete, né? Tá tudo bem, mas... Aí depois tu lê a matéria, a manchete é justamente pra tu não precisar ler a matéria. É, tu achar que aquilo ali tá definido. Ele vai ser, na verdade, poupado. Por quê? Porque ele tá com um probleminha de lesão. E se por um acaso... Pisando o Fluminense. Se ele for pra essa decisão contra o Caxias. Aí fica fora contra o Fluminense. E aí ele se lesiona e não vai contra o Fluminense. Aí o mundo cai em cima do treinador, de que o cara foi um burro pra botar ele num jogo que não decidia. Era o primeiro, mas não decidia. Faz bem o Inter. Claro que faz. Faz bem. Tem a Libertadores, tem o Fluminense, eu acho que faz bem. E outra, o Gauchão são dois jogos agora, não é um jogo só. É isso daí. Se fosse um jogo só, era outra história, mas não é. Faz bem. Pessoal, eu quero dar um recado aqui pra quem tá ouvindo o rádio agora. Foi roubado em Porto Alegre. Um caminhão Mercedes-Benz branco, placas IJO-9271 de lajeado. IJO-9271 de lajeado. Ele foi roubado em Porto Alegre. Um caminhão Mercedes-Benz branco. Se você tiver informações em relação a esse veículo, pode fazer contato direto aqui com a rádio independente pelo 3710-4900. 2 e 24, 25 graus. Vou aproveitar, Moisés, que ontem alguém tava solicitando a respeito de como é que ficou os cruzamentos do futebol amador de lajeada, né? Então a última rodada definiu o seguinte, dois jogos em conventos e dois jogos no bairro Santo André. É o seguinte, em conventos, o primeiro jogo é Delofino Costa contra o Olarias e no segundo jogo o Estudiantes contra o Penharol. Os dois vencedores disputam a semifinal. Um jogo, como é que funciona? É um jogo. Tá, mas é um jogo às duas e outro às quatro, é isso? Um às 13h30, outro às 15h30. Ah, 13h30 e 15h30. Isso aí. E no União Santo André tem Jardim do Cedro A contra Montanha e o União Santo André contra o Ouro Verde. Então, desses dois jogos, saem dois vencedores. Daí eles fazem a fase semifinal e depois quem vencer decide o título do futebol amador. Reunião hoje à noite com essas equipes classificadas na Associação Atlética Montaí. O ouvinte aqui tá participando. O Inter compra os Juliano da Vida por um milhão, joga sete jogos e vende por oito pau. Oito milhões. O Grêmio vende os Guri por um milhão e compra jogador por oito milhões que não jogam nada. Quem é que o Grêmio comprou por oito milhões? Ele tá usando o Juliano como exemplo. Marcelo Moreno acho que custou... Nove. Nove? Nove. De reais ou eu? Reais. Reais. Eu só discordo aqui, o Juliano, o Inter pagou mais por ele. O Inter pagou quase cinco milhões por ele, de reais. É que foi assim, no primeiro momento o Internacional desembolsou a metade. Então foi cerca de um milhão e meio. E aí depois comprou cem por cento e aí fechou uma conta um pouco mais alta. É. E o Grêmio vende por um milhão? O Grêmio ganhou uma Babilônia agora com o Mário Fernandes. E o Grêmio não pagou nada pelo Mário Fernandes. O Mário Fernandes era do empresário. O Grêmio ganhou sete milhões de euros. É, e o Grêmio pagou exatamente um milhão pelo Mário Fernandes. Não, mas não foi o empresário que pagou e dele ficou cementa por cento? Pois é, mas aí a gente bota na conta do empresário aí, que vai levar esse valor para ele. Achei que foi um bom negócio, hein? O Grêmio nem formou um atleta. Excelente. Não, eu acho que o que ele está querendo dizer, Moisés, é que fazia muito tempo, né? A não ser com o Mário Fernandes, que o Grêmio daqui a pouco apostasse em alguém que está tentando fazer agora com o garoto aí do Vila Nova, que me parece que é muito bom jogador. Rondinelli. É, e aí ele vem para um valor próximo a isso. 700 mil reais. É, e depois a tentativa de um valor maior, a não ser que ele daqui a pouco possa permanecer no Grêmio por mais tempo. Aliás, o Fluminense tentou contratar também o Rondinelli, que é meio atacante do Vila Nova, foi destaque lá no Campeonato Estadual e está... Já chegou no Grêmio? Não, ainda não. Ainda não, né? Não foi 100% fechada ainda a negociação. Ainda não. Para quem está pela TV Informativa e não escutou a primeira parte do programa no rádio, o Grêmio está tentando o Zé Roberto, o meio atacante, aquele da seleção brasileira. Não, não, não jogou no Inter. Ele, em 2002 ele jogou na seleção? Não, né? Em 2006 sim, né? Ele jogou em 2006 na seleção. Em 2006, até foi o destaque do Brasil na Copa, né? Foi, foi bem. E depois de 2007, foi bem o Santos. Mas dizendo o seguinte para o torcedor do Grêmio, né? Que está difícil para trazer o Rondinelli, então espera um pouco mais, né? Não vai ser da noite para o dia para trazer o Zé Roberto, né? É que o Zé Roberto tem o seguinte detalhe, o contrário dele está terminando. Ele quer voltar, né, Jacir? Então é... Já 19 termina. Mas ele recebeu do Sport Qatar lá uma oferta agora de pensar de novo, pelo menos ficar mais uma temporada lá. Mas essa situação agora do Zé Roberto, na verdade é a seguinte, ó. Ele não está mais pensando no aspecto futuro. O futuro dele está garantido. Ele deve estar pensando. E aí alguém que mora com ele, os familiares, deve estar dizendo, olha, é o seguinte, ó. Se essa bolada toda aí nós podíamos viver num lugar onde a gente começou tudo, né? Então é o retorno, é voltar. Porque financeiramente ele vai arrumar bem mais, mas... Tanto é que o foco dele era Santos, né? Ele queria retornar de novo para o Santos. E aí não foi nenhuma questão de valores. Como o Santos ficou assim, meio naquela, será que vale a pena, a idade e tal, ele meio que se desiludiu um pouquinho da situação. E ele está vindo pelo Lucha, né? Eu acho que sim, né? Porque o Lucha foi o técnico quando ele esteve no Santos. Em 2007. E na seleção também. O Santos tem uma experiência ruim com o Léo, né? O lateral esquerdo. O Léo jogou menos do que 30% dos jogos do Santos desde que foi recontratado. É. O lateral esquerdo. Então o Santos também ficou com o pé atrás. O Grêmio chegou a tentar trazer o Rivaldo também, no fim da carreira não veio, né? É. Ele estava no Uzbequistão com o Filipão. O Filipão não ganhou o dinheiro do time lá do Uzbequistão. Era o treinador mais bem pago do mundo na época. Ele ainda não ganhou nem um pila, Felipe. Ele foi mal pago lá, então. Falou que ele estava sendo bem pago. Ele foi mal pago. Essa ação está na FIFA agora. Então aquela expressão, estou aquilo e mal pago, o Filipão é quem inventou lá. Poxa vida. O Filipão não ganhou. A ação está na FIFA. Vai ganhar, né? O Filipão não vai perder esse dinheiro, né, gente? Logo o gringo, né, Tchê? Logo o Filipão. O Filipão não vai perder essa grana aí. Mas ele não ganhou nenhum centavo até agora. O Rivaldo continua jogando? Está jogando, né? Está jogando. Não no Brasil, né? Não. Não, ele saiu, parece. E foi ao mundo. É. E ele ainda vai encerrar a carreira no Mojimirim, que ele é o presidente do Mojimirim. Sim. Continua como presidente? Continua. Acho que ele é até presidente vitalício. Eu acho que sim, deve ser. Porque ele não é lá, é tesoureiro, eu acho. É. 2,30, 25 graus é a temperatura, 58% a umidade do ar. Padre L Estrela, Serviços, Lojas Prata, Net, Rock, Tratores e Apomedio. Então tá, gurizada. Ficamos assim, né? Ficamos assim. Voltamos amanhã. Vamos liberar o Neto? Isso. Vamos. Voltamos amanhã cheio de tesão aqui, tá bom, gente? O Marcelinho tem que ir, né? Tesão pra trabalhar, pra ir pro ar, pra falar de esporte. Pensei que tu tava me dando folga amanhã. Não, não, não. Não, contigo eu não quero nada, Jussi. Pra voltar com isso aí, eu tenho que ficar. 12h30, até amanhã. Tchau. Na Independente, esportes em desfile. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Clínica Dr. Bruno Pivato, proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Urivaldo Itato Cabelereiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabelereiros, no Centro de Lajeado, fone 3011-1853. Centro de Lajeado Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo Troller Contabilidade e Acessoria, na Benjamin 831, no Centro de Lajeado, fone 3714-4033. Sob medida é classe. Sob medida é exclusividade. Sob medida é Teva. O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas. Bem ao seu estilo e com a premiada qualidade Teva. Passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Sob medida Teva. Para quem tem muito estilo.